Fala galera! Se o trabalho e a vida estão te enervando, então junte-se a nós a uma tonelada de filmagens malucas de câmeras de segurança pela frente. Bora começar! Ela só queria brincar de esconde-esconde com o cachorro. Mas no final acabou servindo de trampolim para o gato. Nada vai impedir este entregador de trazer sua pizza quente. O clima está tão louco ultimamente que talvez este barco acabará sendo útil. Ela poderia ter saído como fraca se não tivesse movido o freezer com puxões. Fala galera! Um lembrete de que as guloseimas devem ser compartilhadas. Como este rapaz que compartilhou sua bebida com os amigos. É hora de comer! Exceto aos que pediram sushi e Califórnia. Como realmente deveriam terminar as cenas em filmes de ação, onde o protagonista rasteja pelo duto de ar? Teste rápido para conhecimento de física escolar. Eles não passaram. Ele também falhou miseravelmente. Imagine que em 10 minutos o turno dela termine. Admita, vai. Você sentiu falta disso, né? Pela decoração do local do casamento, podemos concluir que os noivos têm hobbies comuns. Um dos vagões apenas fingindo que está tudo sob controle, mas não por muito tempo. Se tivesse acelerado com um pouco mais de força, transformaria seu carro em um posto de gasolina móvel. A visão habitual do quintal de qualquer australiano. A visão habitual do quintal de qualquer australiano. Se inscreva no canal 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 Se inscreva no E aí